O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, uber, saca dinheiro em real, o da sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Seque imove a ação contra os criadores do Thor Token por oferta de valores mobiliários não registrados em ICO de 2018. E a gente parece que roda, roda, roda e acaba caindo sempre no mesmo lugar. Então, basicamente, não haviam leis estabelecidas acerca do que é valor mobiliário ou o que não é dentro do nicho das criptomoedas. E como a gente não tinha regras claras, as empresas falaram assim, eu vou ficar esperando o Estado ter a boa vontade de determinar o que pode e o que não pode dentro do nicho das criptomoedas. Até porque o Estado, eu não sou a favor do Estado como ele funciona hoje, hoje inchado dessa forma, enfim, mas se você está falando de Estado, qual que é a ideia? O Estado não tem que definir o que as pessoas podem fazer ou não. O Estado apenas serve como uma representação da vontade que as pessoas têm. Então, se as pessoas querem fazer algo, o Estado não tem que proibir esse algo. Ele tem que apenas permitir que a vontade das pessoas seja cumprida. Tanto é que a gente tem essa briga em relação Brasil à democracia, não é? E aí eu digo que não, porque muitas vezes você vota no Sem Vergonha e o Sem Vergonha acaba fazendo exatamente o contrário do que você quer, como é o exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo, né? O chamado Calcinha Apertada. Ele votou, o pessoal votou, elegeu ele como representante e no fim das contas ele fez tudo ao contrário do que o pessoal queria. E tomara que nunca mais venha se candidatar aqui na Cidade Cinza. Bom, mas enfim. Daí a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, viu lá o pessoal... E tá pegando empresa por empresa, eles não têm vergonha na cara. Então assim, eles pegam empresa por empresa e falam Bom, o que você fez aí, esse negócio aí que você fez é valor imobiliário, paga a multa, passa pra cá. E dane-se, tá ligado? Não querem nem saber. Então, o Estado só quer arrecadar, gente. Não é porque é Estados Unidos, não é porque é Brasil. O Estado não tem dinheiro. O que o Estado faz, no máximo, é aumentar imposto pra arrecadar mais, ou é imprimir mais dinheiro, tá? É só o que ele faz pra poder arrecadar, pra ter dinheiro. Fora isso, o Estado não tem uma fonte de renda. O Estado não tem dinheiro. Então não tem esse negócio de, ah, o Estado vai pagar a Bolsa Família. Nananina, não. Nananina, não. Eu vou te mostrar os boletos que eu pago aqui de imposto, pra você ver quem é que tá pagando bolsa, não sei o quê, auxílio, não sei o quê. É o idiota que trabalha mais. Então, nós vivemos hoje, não é só no Brasil, é no mundo, mas um sistema que pune quem trabalha muito, pune quem faz sucesso e pune quem ganha dinheiro. Claro, quem chega até um certo patamar. Se você já chega ao nível dos metacapitalistas, que daí são as grandes famílias que dominam o mundo, aí já é uma outra história. Porque essas famílias não conseguem ser taxadas. Então essa história também de, ah, vamos taxar as grandes fortunas aí. Esquece, não existe. Não tem como você taxar as grandes fortunas. Porque a partir do momento que você ameaça fazer qualquer tipo de taxação, o cara tira o dinheiro do país e investe em outro lugar. Ah, mas a gente vai ficar de olho na sua empresa. Ah, é? Você vai ferrar com a minha empresa? Beleza, eu tiro a empresa do país. A gente demite todos os funcionários, tem um monte de desempregado pra você se virar. Ah, não, mas vou aumentar o imposto, então, sobre o seu lucro. Beleza, então eu aumento o preço do meu produto e é o pobre que compra de mim que então vai pagar. Então, é, o Estado continua sendo Estado e nada novo debaixo do céu. Então olha só, o Rio se transforma em capital das criptomoedas no Brasil. O pessoal tá falando assim que a aceitação lá tá crescendo e as empresas que trabalham nesse nicho estão começando a realizar uma espécie de concentração nessa região, né? De acordo com o que eles apontam do Leblon à zona portuária. Eu, particularmente, nunca fui ao Rio de Janeiro, nunca tive essa oportunidade e eu não conheço como que é o dia a dia lá do pessoal. Mas em relação a São Paulo, eu posso falar. Aqui a gente tem a Avenida Paulista e, vez ou outra, você vê um estabelecimento que aceita Bitcoin ou criptomoedas, mas não é muito popular, não. Então, assim, a parte bonita de São Paulo é a Avenida Paulista. E a aceitação em cripto não tá lá, essas coisas, né? Tem um ou outro estabelecimento que aceita, mas não é muita coisa. Quando você fala do centro de São Paulo, também eu sei que aceita, mas não é aquela coisa absurda. E os lugares que realmente chegam a trabalhar com isso são a chamada Santa Ifigênia e a 25 de março. Então, que são lugares voltados especificamente pra compras, né? Comprar produtos baratos, enfim, produtos que vêm da China. Inclusive, um amigo meu que trabalha com rolamento, ele falou até que você consegue, aqui na cidade de São Paulo, se fosse sabendo o prédio certo com quem falar, você consegue fazer grandes importações, inclusive, pagando com criptomoedas e os caras ainda tem o esquema de trazer sem nota, né? Mas, no geral, se a coisa lá no Rio de Janeiro realmente tá sendo assim, eu sei que a própria Binance decidiu realizar sua sede aí, fazer sua sede no Rio de Janeiro. E, bom, enfim, eu penso que nesse momento de baixa, se as coisas realmente estão caras, é possível que o pessoal comece a desviar um pouquinho do Rio e comece pra regiões mais baratas. Porque a informação que eu tenho é que, normalmente, lá é um lugar caro porque é um lugar turístico. São Paulo talvez seja um pouco mais barato, porque é um lugar mais voltado a trabalho, a gente não tem muita coisa bonita pra ficar vendo aqui, não, é mais prédio mesmo. O senador cria projeto de lei que regulamenta stablecoins como meio de pagamento nos Estados Unidos. Claro, isso daqui é uma tendência a nível mundial que as criptomoedas sejam utilizadas como meio de pagamentos, mas, como eu já disse em outros momentos, e eu repito agora, né? Eu acho muito importante que isso aconteça. Eu acho fundamental que esse tipo de coisa esteja disponível aí para a população. Mas, na maior parte do mundo, essa não é uma realidade. As pessoas estão mais preocupadas e estão mais voltadas para o Bitcoin como algo para especulação e para ganho de capital. Agora, por necessidade, quem realmente precisa de Bitcoin são os países que estão passando por grande crise, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Argentina. Aliás, talvez as coisas na Argentina até melhorem, né? Porque anunciaram aí que algum sanguessuga vai arrancar dinheiro do povo brasileiro para enfiar lá na Argentina. Então, eu já noticiei isso aqui para vocês, não vou nem ficar repetindo a ópera. Mas, enfim, novo projeto de lei aí para usar a criptomoedas como pagamento. Twitter adiciona gráficos de preço de Bitcoin e Ethereum ao seu mecanismo de pesquisa. Então, vamos testar essa parada agora. Então, vamos colocar aqui. Na verdade, eu já testei, né? Vou fingir que é um React. Olha, daí a gente vai lá na pesquisa. Oh, nossa! Apareceu um gráfico que eu não tinha visto antes. Na verdade, eu vi faz uns 5 minutos, né? Que eu acabei de testar isso aqui. Então, é legalzinho, né? Então, agora a gente pode ver aí exatamente o preço do Bitcoin. Pena que vem em uma imagem, né? Assim, não, beleza. Já é muito positivo, é muito legal. Mas, já seria legal se tivesse uma espécie, uma conexão com o TradeView, igual as corretoras fazem. Mas, não, já está bom, já está ótimo. Está muito legal. Daí tem com o Ethereum também. Quando eu digito Bitcoin aqui, a primeira pessoa que aparece para mim é a Ana do Declarando Bitcoin. Vamos colocar aqui Ethereum. Eu coloquei Ethereum com... é isso? Ethereum. Porque, tecnicamente, tem o perfil do Ethereum, né? Olha, engraçado, não é nem o perfil do Ethereum que aparece como primeiro, ó. Aqui embaixo vai ter. Mas... Mas, enfim. Aqui tem o gráfico. Legal pra caramba. É. Pô, será que eles pretendem colocar de outras moedas depois? Eu sei que a Vax não tem, mas é só pra ver aqui a diferença. Então, você pesquisa alguma outra moeda e não tem nada. Só tem os memes aí, as paradas todas. Mas, interessante. Funcionalidade legalzinha. E olha, pessoal. A Mirelle Zerpa, a esposa do Gleidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria, ou GAS Consultoria, enfim. Ela conseguiu um habeas corpus. Então, ela pode responder em liberdade. Porque, até então, havia sido decretada a prisão preventiva dela. Ou seja, ela estava com o status de foragida. Mas, mesmo como foragida, ela ainda publica conteúdos no seu canal do YouTube. Seja sobre trade, seja sobre a condição relacionada ao ocorrido em relação à GAS Consultoria e tudo. E declararam que os motivos que faziam com que ela precisasse estar presa eram motivos abstratos. E foi acatado. Então, agora ela não está mais com o status de foragida pela Polícia Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.